É pouca conversa e muito piseiro A partir de agora você vai curtir Luizinho Rocha Com você meu velho, solta o som Avisa que eu cheguei Solta o boneco Me abraço a espada Avisa que eu cheguei Sexta-feira é dia de curtição Passa trote com o salmo Desculpe com a sensação Sexta-feira é dia de estravenga Passa de casa no civil casquenga Sexta-feira é dia de curtição Passa trote com o salmo Desculpe com a sensação Sexta-feira é dia de estravenga Turma e junto com o menino Casar no civil casquenga Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, jogo a minha rave tá no chão Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, eu gosto, eu gosto Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, jogo a minha rave tá no chão Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, eu gosto, eu gosto Bora balançar, meu! Vem! Uma estrela quanto sou Sexta-feira é dia de curtição, passa a trote com sua mão, discute com a sensação Sexta-feira é dia de extrovenga, passa a trote com sua mão, discute com a sensação Sexta-feira é dia de extrovenga, dorme junto com o menino, casar no civil casquenga Eu gosto, desço em cima do paredão, eu gosto, jogo minha raba e tá no chão Eu gosto, desço em cima do paredão, eu gosto, eu gosto, eu gosto Eu gosto, desço em cima do paredão, eu gosto, jogo minha raba e tá no chão Eu gosto, desço em cima do paredão, eu gosto, eu gosto, eu gosto A sensação chegou O mais velho é a produção Bota a sua em bota a piseiro Balança, balança Bota a sua em 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 bota, balança A novinha chegou chapada, doida paparitina Sentando em cima de mim fazendo aquela sabadeira Eu pego tem novinha, o que você vai querer? Ela falou assim, ó A novinha chegou chapada, doida pra fazer besteira Cê tá nesse marido, fazendo aquela sabadeira Eu pego tem novinha, o que você vai querer? Ela falou assim, ó E eu quero bota, dança pra não a noite inteira Quero tapar na minha mão e o pote da sapadeira E eu quero bota, dança pra não a noite inteira Quero tapar na minha mão e o pote da sapadeira E foi tapar na raba, foi bota, dança pra não Foi só cadinha na novinha, com pressão Ela que foi tapar na raba, foi bota, dança pra não Foi só cadinha na novinha, com pressão Ela que foi tapar na raba, foi bota, dança pra não Foi só cadinha na novinha, com pressão Ela que foi tapar na raba, foi bota, dança pra não Foi só cadinha, rara Se você é louco, deixa eu papai, me calma A novinha chegou chapada, doida pra fazer Vestida certa nesse mal e nem fazendo aquela sapadeira Eu pego que novinha, o que você vai querer? Ela falou assim, vai! A novinha chegou chapada, doida pra fazer Vestida certa nesse mal e nem fazendo aquela sapadeira Eu pego que novinha, o que você vai querer? Ela falou assim, vai! E eu quero roda, dança, danão a noite inteira Eu quero tapar na minha mão e nem gosto da sapadeira Eu quero roda, dança, danão a noite inteira Eu quero tapar na minha mão e não gosto da sapadeira Tapa na raba, só bota na raba Foi só cadinha na novinha, com pressão Ela que foi tapar na raba, foi bota, danão Foi só cadinha na novinha, com pressão Ela que foi tapar na raba, foi bota, danão Foi só cadinha na novinha, com pressão Ela que foi tapar na raba, foi bota, danão Foi só cadinha na novinha Vai Essa é a luta, já papai E varante sai do zé Suiga e o golpe Batida muito louca, vai ficar na sua mente Os paredão já tá tocando E o povo aplaudiu Vai, vai, é mais uma que explodiu É diferença, Deus é Suiga e envolvendo Batida muito louca, vai ficar na sua mente Os paredão já tá tocando E o povo a porro Vai, vai, é mais uma que explodiu O som dos paredes E o povo a porro Vai, 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 é mais uma que explodiu Vai, 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 é mais uma que explodiu 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 É diferente, sério, sério, swing é envolvente Batida muito louca, vai ficar na sua mente os paredão já E o povo abadiu, vai, 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 vai Faleia cs catalog, olha, vai, 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 vai Viu, vai, vai. Um abraço pra toda essa galera, viu? Alô, Tomás, é uma passadinha aqui, meu irmão A Betinha mandou mensagem, perguntando onde é que eu tava Eu disse que tava em casa e qual é a cena, bebê, ou o que tu acha que Eu tenho um exe, não parte, brasa do tipo Ele sem cap, só vai dar eu e você Ou só vai dar eu e você Vai! Eu tenho um exe, não parte, brasa do tipo Vai! Bora pra ela, Sérgio! Vem! Perguntando onde é que eu tava, eu disse que tava em casa e qual é a cena, bebê, ou o que tu acha que Eu tenho um exe, não parte, brasa do tipo Ele sem cap, só vai dar eu e você Ou só vai dar eu e você Vai! E é cinquenta, tô de cinza, flexiona com vontade E você na agressividade vai me enlouquecer Então não para de descer, você é da sério com vontade Até repare o top de sacandagem, só eu que sei fazer E é cinquenta, tô de cinza, flexiona com vontade Você na agressividade vai me enlouquecer Então não para de descer, você é da sério com vontade Só eu que sei fazer Vai! Vai! Sai, não, Deus, a chabafá O que tu vai? Bota a swing, bota a piseira E o nome dele é Luiz Rocha, chama Chama-me na pressa E se é Luiz achar papai Chama, chama Eita, muita diferença, chama Baby, eu tô querendo um vídeo Daqueles tops que eu me amarro Manda pra mim que hoje eu tô Eu tô morrendo de saudade, amor Baby, eu tô querendo um vídeo Daqueles tops que eu me amarro E manda pra mim que hoje eu tô Eu tô morrendo de saudade, amor Sei que tu vai mandar um vídeo Só que o melhor cê faz ao vivo Prepara aí que eu chego já E hoje eu tô sem juízo, amor Sei que tu vai me dar Se vai me dar, vai Se vai me dar uma sentada Vai me dar, vai Se vai me dar uma sentada Vai me dar, vai Se vai me dar uma sentada Vai me dar, vai Se vai me dar uma sentada Vai me dar, vai Cê vai me dar uma sentada Tio Bahia, divulgações, CDs, morava Chama Mas é da Bahia, mas é da Bahia 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 Mas ele é pro que sou Vai gerir, se ele não te faz gozar Eu vou até para baixo Troca de macho, troca de macho Se ele não te faz gerir, se ele não te faz gozar Eu vou até para baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho Um ar de velha condição Não sei mais onde ir Já que a noite foi linda Chama! Hoje tem baqueira, hoje tem baqueira E vai se desabir, vai se forró com a gata Já posso atender, uma poeira subindo lá dentro do bar Nós só chegamos, chegamos, pira fora ali Deixa eu te ensinar, agora não é rola, vamos embora Vai! Cuidado aqui, vamos curtir Hoje tem baqueira, hoje tem baqueira Cuidado aqui, vamos curtir Hoje tem baqueira, muita perda Vamos curtir E aqui hoje tem Fá, beijada Agora eu pisei, seu raio Ó, beijada Já me bate, desvanejo Vai ter porro, tá, beijada Nossa, beijo A poeira se desvaneja É tudo, tá Quando eu tenho a primeira filha A moradia, tá É que se faz, não, 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 não É que se faz, não, 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 não Bota a sua e bota a piseira Velhão, eu quero ver você dançar É assim, ó E bota a marcha reduzida Que nós sobe de varal Tamo no meio da naveira Nós não podem mais roubar E bota pra esquerda Bota pra direita E a pluma no meio do mundo Bota pra sua vergonha E se nada é certo Não engulha, sou errado Quem não sabe da hora de ver Qualquer caminhão é lado E bota pra adorar Bota pra tremer E a pluma no meio do mundo Deixa a roupa na riba Puxa pra 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 riba E quando chega a solução Só que o agaritão no meio da ladeira Ela não pode mais voltar E corta pra esquerda Corta pra direita pro marido E o bolo, corta pra subir poeira Hoje não dá certo, não me escuta Tudo errado, quem não sabe de onde vem Qualquer caminho é lado Corta pra tonal Corta pra tremer e aflma no meio do mundo Deixa o agarrê bater Puxa pra riba, puxa na pressão Abina jai doido, tá jogando o apetão Corta pra tonal Corta pra tremer e aflma no meio do mundo Deixa o agarrê bater Puxa pra riba, puxa na pressão Abina jai doido, tá jogando o apetão Esse é o agarrê doido Eu quero ouvir forró Eu quero ouvir a cor Que é ó, grafio Menina dergochada E plota pro combate Olha a menina dergochada E plota pro combate Seu cabelo não bate na bunda Mas minha mão bate Bate, bate E mas minha mão bate E bate, e bate Mas minha mão bate E bate, e bate Mas minha mão bate Bate, bate A minha mão bate Olha aqui pra ser cobiçada Ela faz coisas absurdas Ela aqui pra ser cobiçada Faz coisas absurdas Balança o beijinho Joga a bunda Balança o beijinho Joga a bunda Balança o beijinho Joga a bunda Bate, bat Bate Sério, eu vim baixar pra fazer Mas isso é uma saca de um rap E pronta pro combate, olha a menina debochada E pronta pro combate, seu cabelo não bate na bunda Bazinha não bate, bate, bate Bazinha não bate, bate, bate Bazinha não bate, bate, bate Bazinha não bate, bate Vai, eu quero ouvir Olha aqui pra ser cobiçada, ela faz coisas absurdas Olha aqui pra ser cobiçada, faz coisas absurdas Bala sobre, joga a bunda, bala sobre Joga a bunda, bala sobre Joga a bunda, bala sobre Bate, bate A minha mão bate, olha aqui, bate, bate A minha mão bate, bate, bate E a minha mão bate, bate E bate, a minha mão bate Segura a voz, quero ouvir Eu quero ouvir, eu quero ouvir Quem sabe como Eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta da putaria Que gosta de quem não presta A sociedade A sociedade Tá mal, vai, tu chumar Tem mulher que quer amor Mas a minha só quer votar É só tenta da minha mão Tenta da que não vale nada É só matizou Tenta da que não valeو A fartade Tenta da que eu tô disto Tenta da que não vale nada De nada que não vale nada Err'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r' 當然.. Música Eu me apaixonei pela mulher certa Que nós já apontaria o que gostar de quem não pensa E a sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor, mas a minha só quer vota É só tentada que me amou, tentada que não vale nada Tem mulher que quer amor, tentada que não vale nada Tem mulher que quer amor, tentada que não vale nada Tem mulher que quer amor, tentada que não vale nada Tem mulher que quer amor, tentada que não vale nada Tem mulher que quer amor, tentada que não vale nada Tem mulher que quer amor, tentada que não vale nada Tem mulher que quer amor, tentada que não vale nada Bota a sua e bota a piseiro Vamos fazer a saída Balança, balança Ela veio falar de amor Eu, ele, vou estar ligado Aqui comigo, me show a vida Ela veio falar de amor Eu, ele, vou estar ligado Aqui comigo, me show a vida Eu sou da putaria É desse que elas gostam Eu sou da putaria É desse que elas gostam Eu sou da p Times Bota a sua e bota a sua galera Balança, balança Música Fala, Fala Esse era o Iba Xababai Fui, fui Ela falou que cançou de decepção Que a partir de hoje só é pra repareirão Não quer mais se amar Ela voltou pra putaria Agora eu só quero citar Agora eu só quero vida Eu sou o Terranca Rai, voltei pra putaria Eu sou o Terranca Rai, voltei pra putaria Só botada, só que canta, senta, sentadinha Só botada, só que canta, senta, sentadinha Eu sou o Terranca Rai, voltei pra putaria Eu sou o Terranca Rai, voltei pra putaria Só botada, só que canta, senta, sentadinha Só botada, só que canta, senta, sentadinha Só botada, só que canta, senta, sentadinha Só botada, só que canta, senta, senta, sentadinha Ela falou que cançou de decepção Que a partir de hoje só é pra repareirão E mais se amar, ela voltou pra putaria Ela voltou pra putaria Agora eu só quero citar Agora eu só quero citar Eu sou o Terranca Rai, voltei pra putaria Eu sou o Terranca Rai, voltei pra putaria Só botada, só quicada, senta, sentadinha Eu sou perra carai, eu tenho pra potaria Eu sou perra carai, eu tenho pra potaria É só botada, só quicada, senta, sentadinha Só botada, só quicada, senta, sentadinha Só botada, só quicada Salo no nossa papai, avisa que eu cheguei Música Esse foi o meu show, Luiz Rocha Obrigado pela entrevista de vocês